Verifica a conexão, meu povo! Que eu cheguei! Que saudade de vocês! Boa noite, boa noite, meus amores! Minhas amadas, minhas mulheres lindas de passarela. Tá tudo bem com vocês? Saudades, né? Ontem foi um dia típico, não teve live. Semana que vem, na realidade, tudo vai entrar de novo no seu êxito, normalzinho. Mas ontem foi por uma boa causa, eu fui visitar lá os meus pais, tava morrendo de saudade deles, né? Desde que eu cheguei do Mato Grosso do Sul, eu só falava com eles pelo telefone e só os via por vídeo. E ontem deu tudo certo, meus padrinhos me levaram lá pra vê-los. Fiquei um pouquinho, um pocão, né? Com eles. E graças a Deus eles estão bem, estão protegidos. E vamos nós, né, meus amores? Nós que temos que nos proteger também, né? Coloquei esse brilho porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Hoje vai ser uma super live com uma super mulher que nos encanta, nos deixa às vezes com raiva, nos deixa uma dúvida, né? Ela realmente é uma personalidade do nosso país que a gente tem que respeitar e aplaudi-la sem dúvida alguma. Me digam da onde estão falando, da onde vocês estão nos vendo. Eu quero falar o seguinte, para as minhas amadas, lindas e maravilhosas mulheres de passarela. Eu quero conhecer você, sem dúvida alguma. Quero saber o que te deixa feliz. Quero saber qual é a sua dor. Eu quero saber qual é o seu foco de vida. Eu quero saber como está o seu casamento. Como estão seus filhos. E eu quero saber como está você. Linda e maravilhosa mulher de passarela. Então, em breve, eu vou estar fazendo essas perguntas para vocês. E eu vou querer muito ouvir cada uma de vocês. Tá bom? Coisa linda. Pessoal de João Pessoa. Agora eu vou ter que colocar o super óculos para poder ler. João Pessoa. Erexim, Rio Grande do Sul. Meu universo, o Júlio falou, estou chateada com essa pandemia. Quem não está, né, gente? Sem palavras. Caçapava, São Paulo. Hortolândia, São Paulo. Obrigada, Magno. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigada, meu universo, Xuxa. Obrigada. Nós todas somos maravilhosas. Somos, sim. Bruno de Sorocaba, São Paulo. Obrigada, um beijo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nayara. Montevideo, Uruguai. Saludos. Coneric, Vieira, Osasco, São Paulo. Anderson, Lavras de Minas Gerais. Mimi de Natal. Ana Maria de Pira, Surunga, São Paulo. Rosana de Teresina, Piauí. Alcio Lironi, de Recife. Obrigada, Samir. Inhapim, Minas Gerais. Doutora Daniela. Tatiana, que é de Erechim, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Tchê, Núbia. Rio de Janeiro, André. Clebiana, de Fortaleza. Obrigada, Vanzinha. Obrigada, Rome. Jaguariba, Ceará. Santa Cruz, Reis Elan. Santos e São Paulo. Naná do Brasil, Belo Horizonte. Bom, Salvador. Olha aí, Salvador, que é a terra da nossa convidada. Acho que é Salvador. Eu sei que é Bahia. Bahia. Só não sei se é Salvador, a gente vai ficar sabendo detalhes. Propriamente dita por ela. Bahia, a terra da nossa querida convidada. Vou fazer o seguinte com vocês. Neste exato momento, façam o seguinte. Pega aqui, ó. A setinha. E sai mandando pra galera. Sai mandando, sai mandando, sai mandando. Avisa, começou, começou, começou. Já, já. A nossa convidada chega. E a caixa de perguntas vai ser o seguinte. Ela está aqui liberada. Mas eu quero pedir um pouco assim pra vocês. Pra vocês prestarem atenção no nosso bate-papo, na nossa conversa. E vai que você manda uma pergunta que a gente já vai ter falado. Aí não precisa mandar, né? Porque aí já foi. Mas não precisa mandar mais de uma vez a mesma pergunta. Combinado? É, manda uma pergunta e depois com o tempo eu vou vendo ali e vou colocando. E claro, o interessante aqui da nossa live é a interatividade. A gente vai estar rolando aqui com um bate-papo maravilhoso. Mas vocês vão participar. E isso é que é muito importante. Né? Então ela, a nossa querida, essa pessoa, esse... Baiana, a retada de boa. Essa mulher que já fez muita coisa nessa vida. Está no momento pleno de sua vida. Você é do mamãe? É. Epa! E aí, minha linda? Tudo bom, meu amor? Estou bem. E você? Graças ao nosso bom Deus. Está conseguindo me ouvir bem? É, tem um pouquinho só de delay. Mas estou sim. Estou bem. Normal, né? Para uma cantar. Agora ficou melhor. Abaixa um pouco aqui, ó. Para a gente se ver melhor. É. Aqui? Está bom? Mais, mais. Um pouquinho. Mara do céu. Aí está lindo. Vamos falar logo dessa sua live maravilhosa que você vai fazer semana que vem. Solidária. Vai ser solidária. Isso. Vai ser solidária, vai ser em prol do projeto SOS Famílias do Sertão. É lá de Irecê, a minha terra. Você falou, ah, ela é de Salvador. Na verdade, eu sou do interior. Eu sou de Itapetiga, que é perto de Ilhéus, de Itabuna. E Irecê é um projeto muito sério, que eu, desde o primeiro dia, quando inaugurou, eu fui a convite do Bispo Marcelo Crivella. É um povo, Andréia, que passa fome. Nessa quarentena, a maioria das pessoas, a gente ouve falar, ah, engordei quatro quilos. Eu engordei quase cinco quilos. Mas o povo lá toma o café da manhã, que é aquela garapa mesmo, sabe? Com um pãozinho para sustentar o dia todo. É um povo que não tem o que calçar, que vestir. O povo muito, que se a gente... Eu queria que vocês depois fossem no Instagram do arroba SOS Famílias do Sertão, tá? E vocês vissem os testemunhos. Então, 100%, 100% da arrecadação vai ser para esse povo, que é o meu povo, né? Que é o povo do Norte, do Nordeste, o povo do Sertão. Você é do interiorzão mesmo, você é desse lugar? É, eu sou de Tapetinga, não é o Sertão, tá? Eu só nasci lá, aí a minha mãe... Minha mãe não ficou com meu pai, aí foi para Salvador, aí vem toda uma história. E na live vai ser muito bacana, porque eu vou estar cantando. Essa live, ela foi muito incentivada, assim, pelos meus fãs. Ah, Mara, você não canta, a gente te ama, ama a sua voz, saudade. E eu falei, ah, eu tô meio preguiçosa pra cantar, sabe? Eu acho que eu tô muito branca aqui, gente. É, agora melhorou. Agora melhorou. Ah, então... Eu vou deixar essa preguiça de lado e vou cantar, entendeu? Porque eu acho que eu canto... Eu canto direitinho. Ah, para de graça, né? Você canta é muito. Sempre cantou é muito. E a música começou na sua vida, né? Antes de falar, assim... Você, na realidade, a primeira... A primeira área artística que você se envolveu foi a música. Tô errada? Não, tá certíssima. Eu... A minha primeira música que eu gravei é uma que eu... Nossa, gente. A galera acha tudo meu na internet. Eu tava vendo, acho que foi até hoje. Quando eu participei do filme do Sérgio Malandro. Eu participei. Acho que foi a única vez que eu apareci no cinema. Única. Tenho um sonho de fazer o cinema. Não, nem fiz. Só foi como cantora que eu apareci. Que o Sérgio Malandro é muito querido, né? Falou, ai, Mara, não dá pra colocar você. Mas, pelo menos, dá pra colocar você cantando numa cena. Que eu vou apresentar um show lá em cima de um trio elétrico na praia do Rio de Janeiro. Falei, tá bom. Aí eu gravei minha primeira música, que foi assim. Dizem que pensando tudo esclarece. Que todos os problemas desaparecem. Não adianta tentar esconder as coisas que você tem por dizer. Se tudo aquilo que você já não faz, é tudo aquilo que prazer mais te traz. Seja mais você. Então, eu sempre tive assim, esse negócio. Ai, é o que eu penso. Não que seja certo, que seja errado, que seja bonito, que seja feio. Mas eu sempre fui assim, muito. Ai, é o que eu penso. E por isso que minha primeira música, você falou, eu ingressei na música. Se chama Seja Mais Você. Tá vendo? Tem tudo a ver com você. Porque você é uma pessoa única, você sabe, né? Todos nós somos únicos, mas... É, eu tenho um pouquinho de maravilha, né? Todo mundo tem um pouquinho de maravilha. Tem, tem sim. Me diz uma coisa, o seu nome não é Mara? Não. É qual? O meu nome, Andréia, é Elie Mari. É tudo junto. Elie, de Eliezer, tá? E Mari, de Mari Leite. Coisa de baiano, né? Baiano, de nordestino. Nordestino, você quer ter o nome Elie Mari. Rosemary, Rosemary. Faz aquela coisa meio americanizada. É, Clout of the Sun, entendeu? E aí vai. Então, e eu gosto muito do meu nome. Em relação ao meu nome, eu acho que ninguém tem o meu nome Elie Mari. Pelo menos de nome. Eu não conheço ninguém com esse nome. Elie Mari, né? E Mari, Mari é Maria em inglês. É. Eu gosto, assim, do significado. Por exemplo, Mara. Pode. Mara é amargo, né? As águas de Mara. Mas tem algum também idioma que Mara é mulher. E tem o Maravilha. Então... E como é que foi essa junção? Como é que você, no caso, colocou o seu nome artístico? Por que que não foi Elie Mari? Então, quem me chamou de Mara pela primeira vez foi a minha avó. Minha avó, ela ainda é viva. Minha avó tem 90 anos, é. Que delícia! Você já viu alguma foto da minha avó? Não. Mas eu vou pesquisar. Não desmerecendo. Não desmerecendo a foto de quem. Mas a minha avó, ela é linda, 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 linda. A minha avó é muito linda. Ela tem 90 anos, teve 10 filhos. 10. Já tem... Eu sou a primeira neta. Pra você fazer ideia, a minha avó, ela tem uma foto minha, quando eu tinha 3 anos, na sala dela. Quando eu tinha 3 anos. E ela que me chamou de Mara. De Marinha. E aí, nunca fui chamada por Elie Mari. Meu nome real. Pra não falar... É, Mara. É, Mara. Pra não falar, eu tinha uma professora de matemática. E é Zélia o nome dela. Que ela, ela falava assim, Elie Mari, você está aqui do meu lado. Porque eu era terrível na sala. Ah, imagino. Então, essa brancura, meu Deus do céu. Tô procurando aqui. Menina, eu acho que dá um toque no seu celular, assim, apaga a luz. Dá um toque. Diminui a luz. Diminui a luz. Isso. É isso mesmo. Live é isso. Nossa, que branco. Dá um toque assim, ó. Tá estourado. Agora. Tá moreninha. Porque eu sou uma índia. Eu sou filha da lua. Tá mais ou menos essa luz. Bota um filtro aqui, meu filho. Me ajuda. Me ajuda, festival. Aí, aí tá bom. Não, mas se você puser filtro, você vai ficar mais lenta ainda. Escutou o que eu falei? Ela não quer que eu ponha filtro. Não, não é. Você pode até pôr. Mas fica lento. Fica mais lento. Eu tava com o filtro aqui maravilhoso. Que eu adoro. Um cheio de brilho. Mas eu outro dia fui fazer a live. E aí, pronto. Aí ficou tudo. Alô, alô, lento. A sua avó, eu tô vendo ela. Então, a minha avó, ela... Ela tem o olho claro. Eu tenho uma foto da minha avó aí. Acho que não está dando uma foto da minha avó. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Olha a minha avó. Essa é a minha avó. Linda. Ela é muito linda. Ela tem umas patacas de olho azul. Ela tem olho claro. Marquinha. Olha a azul. Branquinha, magrinha, magrinha, magrinha. O nome dela é Maria. E ela é maravilhosa. Ela vai fazer aniversário agora, no dia 7 de setembro. Todo aniversário dela. Ela é a mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Totalmente diferente. Você conheceu a minha mãe, né? Conheci a sua mãe. Uma simpatia em pessoa. Mas ela tem toda a tendência de índia. A sua mãe. Então, porque puxou o meu avó. Entendeu? Foi a parte do seu avô. Então, a sua avó casou praticamente com um índio. A minha avó. Pra você fazer ideia. Tem uma outra aí. A minha avó. Ela ficou viúva. Eu me lembro. Eu tô com 52. Eu me lembro. Ainda tava no programa. E ela falava. Ai, minha filha. Você troca muito de namorado. Eu só tive um homem na minha vida. Que foi o seu avô. Que até hoje eu sou apaixonada pelo morto. Até hoje. Entendeu? Eu não tenho esse negócio. Então, ela ficou viúva. Ela devia ter o quê? No máximo. No máximo 40 anos. Máximo. Entendeu? Muito novinha. É. E ela... Eu fico imaginando. Imagina essa época. Assim, a gente. A gente... Lembra os nossos 40 anos. Meu Deus. A gente já tá falando isso. Você lembra dos nossos 40 anos? Você ficar viúva e não ter mais um outro... Ela não teve mais nenhum relacionamento? Não. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Ó. Essa daqui, ó. Essa foi a última foto que eu tirei com ela. Ó. Tá vendo? Não dá pra ver. Faz assim. Essa é mais recente. É. É. É que eu queria que você visse os olhos. É muito claro. Muito claro. Não dá. Não dá. Não dá. Aí, aí. Aí, aí. Aí. Ah. Nossa. Sai o negócio. Toda folada lá, gente. Ela é linda. Ela é linda. É. Minha avó é uma figura, sabe? É. Uma vez que eu... Há cinco anos atrás, quando eu comecei meu relacionamento com o Gabriel, aí, eu cheguei na casa dela, ela falou, minha filha, vem cá, vieram falar pra mim que tu tá namorando com um menino novo, que o menino tem idade pra ser seu filho. Eu, é, vó. E aí? Eu falei pra eles que eles não pagam suas contas, entendeu? Aí, sabe o que eu fiz? Eles ainda trouxeram um jornal. Na época tinha um jornalzinho ainda. Olha aqui o jornal, ó, com a foto sua e do menino. Eu botei bem no meio da minha bíblia. Essa é minha avó, né? Cada um tem a avó que merece. Ó, agora eu vou te fazer uma pergunta, já que você comentou sobre isso. Teve alguma vez que você namorou alguém mais velho que você? Não. 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 Eu lembre, assim, a gente, claro, a gente não tinha muito contato, mas a gente via tudo que saía na mídia, mas você sempre namorou um rapaz mais novo, né? Olha, eu confesso que na minha época eu era namoradeira, mas não chegava a ser uma Anitta. Vamos comer. Entendeu? Entendi. Sim. Assim eu deduzo. Entendi. E qual foi a idade do seu primeiro namorado? Ah, menina, eu com 15 anos, eu tinha 15 anos. 15? Com 15 anos eu era virgem. Entendeu? É, então... Super normal pra nossa geração. Ah, meu primeiro namorado, eu acho que eu devia ter uns 15 anos. uns 15 anos, mas só foi namoradinho mesmo. Beijinho na boca, escondido. Foi o primeiro que você falou assim, esse é meu namorado, né? Ah! É outra cabeça. Ah! Mas namorado, assim, de namorar em casa, de levar pra assumir, aí já devia ter mais de 20, 21, por aí. É porque sua mãe sempre foi muito linha dura, né? É. Eu acho que por isso que eu era namoradeira. Porque minha mãe me aprendia tanto que eu pulava o muro pra namorar. Mentira, Mara! Pulava? Lógico. Eu fugia. Eu fugia pra namorar. Aí teve um dia, na ilha de Itaparica, que eu fugi, foi tudo perfeito, Andréia. Quando eu voltei, o cachorro começou a latir. Aí minha mãe acordou. Pegou. Minha mãe acordou. Onde você tava, sua burra? Vou te dar uma surra. Entendeu? Mas o meu pai, que é o pai, né? Que me criou. Sim. Ele nunca... Minha mãe me batia. Entendeu? A Xuxa que me perdoe, mas eu fui muito bem educada pela minha mãe. E ela me batia. Entendeu? Sim, era a geração, né? Era... Não é? É porque eu acho que é ter um discernimento nesse... Nesse quesito. Cara, eu fui criada de chamar minha mãe de senhora. Senhora, minha mãe. Eu nunca me lembro de eu ter chamado minha mãe de você. De ter mandado minha mãe calar a boca. De ter falado um palavrão pra minha mãe. Você conheceu a minha mãe. Entendeu? A minha mãe... É... Sabe? Surreal. A filha de Dona Marilete. Eu acho que eu sou a minha mãe. Ela era maravilha. É. Fora. Da minha mãe... Eu falei muito da minha avó. Mas da minha mãe eu herdei muito, assim, o lado... De ser batalhadora, mesmo que ser guerreira, sabe? De não aceitar. Pra você fazer ideia... Eu até conheço o que é depressão. Eu sei o que é depressão. Mas eu nunca... As pessoas falam... Ah, Mara, teve depressão. Eu nunca tive depressão. Porque eu nunca fiquei um dia... Eu respeito muito. Eu vejo que é uma problemática. Mas eu nunca fiquei um dia sem escovar meu dente, sem tomar um banho. Sem, sabe? Reagir a algum sentimento. Então... E a minha mãe, ela me colocou esse valor. Entendeu? Não importa onde você esteja. Você tem que estar fazendo o seu melhor e lutando por você. Porque só quem lutou por você foi Deus e eu. Entendeu? E depois você... Então... É verdade. Ah, internet. Isso não vem de graça, não. O que foi? Alguém ligou aí? Alguém ligou? Mara. Tá me ouvindo? Perfeitamente. É que você parou. Eu achei que tinha travado. Não, você que travou. Não foi isso. É por causa da internet mesmo. Agora, então, me lembra o seguinte, Mara. Você saiu lá da sua cidade pequenininha. Foi pra Salvador. Estudou. Qual escola que você estudou? Eu estudei no Sagrado Coração de Jesus. Eu estudei na Nossa Senhora Auxiliadora. Eu só estudei em Colégio de Freira. Colégio de Padre. Mês de Maio. Tinha toda... Sabe? Mês de Maria. E eu estudei. Eu fiz dois anos de faculdade. Quatro semestres eu fiz. E eu gosto de quebra. Eu fiz jornalismo. Ah, não concluiu? Não concluí. Não concluí, mas jornalismo é vocacional, né? Então, estamos aí. E eu gosto muito de ler. Eu sempre gostei de ler. Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ziraldo. Agora, eu gosto muito de ler o Cury, Augusto Cury. Gosto de ler muito a Bíblia também. A versão, inclusive, de criança, a Bíblia infantil. E eu... É muito explicativa, né? É. Desenhadinha mesmo. E eu sempre gostei, assim, de estudar. Se eu pudesse... Se eu pudesse... É. Muito linda. Eu tava até chorando. Minha alegria, velha. Existe o amar a antes e o amar a depois do bem. Chega a minha... A gente percebe essa diferença em você. Então, eu quero dar pra ele estudo. Eu quero que ele se forme. Entendeu? Se ele quiser ser artista. Se ele quiser mais, eu vou incentivar. O que eu puder fazer pra ele estudar mesmo. Estudar. É o melhor. Eu vou fazer isso. Faça mesmo. Que você vai estar dando sempre o melhor pra ele. E que ano que foi que aconteceu O Show Maravilha. Ah. Como que aconteceu esse processo? Primeiro foi no SBT da Bahia. Agora você me abraçou. Você me apertou sem me abraçar. Eu sou super assim. Negócio de data. O ano. É. Mas eu sei. Então, eu fazia um programa. O Clube do Mickey. Sei. Seja só esse clube. Como todos nós. Ele é meu. Ele é seu. Viva o Mickey Mouse. Lembro. Isso foi antes. Antes de ter um show. O Show da Xuxa. O Show Maravilha. Eu lembro. Eu assistia. Mas você estava no Clube do Mickey? Não. O Clube do Mickey. O Clube do Mickey na TV Itapuã. E aí, na época, eu assistia. Gente do Picapuã. Peraí. Peraí. O Clube do Mickey está falando que você fazia o Clube do Mickey na TV Itapuã. Na Bahia. Isso. Tinha isso. Tinha essas diferenças. Tipo assim. Tinha de São Paulo. Tinha da Bahia. Já tinha isso? Já. Por exemplo. Vocês começaram o Show da Xuxa em que ano? 86. Eu fiz em 76. 86. Eu fiz de 76 a 86. Eu já estava na televisão regional fazendo programa de criança. Sendo criança. Sendo criança. Então, eu assistia o sítio do Picapau Amarelo. Mas eu ia para a televisão apresentar o Clube do Mickey. Entendeu? Por isso que, por exemplo, assim, você sabe que eu sou também admiradora da Xuxa. Somos, sabe, colegas. Mas, longe de mim, é assim. Eu posso até ter o... Ai, botei porque eu gosto de botar esse cabelo. E a Xuxa tinha um referencial. Mas eu não imitava a Xuxa. Entendeu? Porque eu já comecei muito antes. Dez anos antes. Aí, quando estourou o programa Show da Xuxa, foi Jesus Vidência. O Silvio Santos, eu fui lançar uma música no programa Vamos Nessa. Ele já me conhecia do Clube do Mickey. Aí, ele falou para mim assim. Eu sou seu fã. Você é aquela baianinha que faz o programa com a orelha do Mickey. Eu falei, sou eu mesmo. Que fala muito com as mãos. Ele falava que eu falava muito com as mãos. Eu falei, sou eu mesmo. Ai, você é maravilhosa. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. E quando eu conheci o Silvio Santos, uma das primeiras coisas que ele falou para mim. Eu sou seu fã. Entendeu? E aí, coincidiu que eu fiz o show de calor com o Sérgio Malandro, com o Wagner Montes, o Saldoso, Sônia Lima. E aí, ele falou para mim assim um dia. É, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Eu falei, o quê? Aí, eu falei, me dá ruim. Ele é ruim, é que você não vai ficar mais no show de calor. Eu fiquei arrasada. Falei, ah, não, não. Falei, mas eu fiz alguma coisa. Ele, não. Mas a segunda é que você vai fazer um programa. Um programa parecido com o da Xuxa. Porque eu sei que você vai dominar muito bem. Porque eu já sei que você tem experiência. Entendeu? Então, a experiência conta. Aí, foi quando eu comecei com o Show Maravilha. Era de segunda a sábado. Vocês, inclusive, eram liberados pela Xuxa, pela Marlene, pela Globo. Vocês iam lá no programa. Então, foi mais ou menos assim. Fui para a Argentina também. Acabou trilhando um belo caminho ali com as crianças, né? E eu achava muito legal. Mas você não achava o cenário um pouco parecido? Tinha isso? Tipo assim, de olhar e falar, vamos fazer um pouco parecido. Tinha isso? Ah, tinha tudo muito parecido, né? Era tudo muito parecido. Mas a diferença é que do lado de lá tinha arroz, tinha leite. Do lado de cá tinha feijão, tinha café. Tinha muito mais. Morena do lado de lá. Tinha mais loira do lado de cá. Tinha mais morena, entendeu? Então, essa diferença era factual. Não! Era sem dúvida nenhuma que fez uma diferença. E foi uma marca muito grande. E a gente achou isso maravilhoso. Porque era engraçado. Porque se parecia... Você tinha as... Era as maravilhas. As maravilhas. As maravilhas. E você teve meninos antes de ter lá. Ah, isso eu não me lembro. Eu me lembro que o Fábio Assunção quase foi maroto. Mas eu não sei por cargas d'água. Ele acabou não passando no teste. Mas tinha os marotos. Pois é, tá vendo? Por isso que eu tô falando. Eu acho que você teve os meninos antes da gente. Porque a gente era só as meninas. E você, eu acho que teve a... A galera aqui pode ajudar a gente. Então, né? Mas o que acontece era o seguinte. A Xuxa entrava numa nave, né? Imagina, né? Olha, ela era tão pobrinha que eu entrava no trem. Você vê a diferença, entendeu? Então, amor, tinha que ter talento pra... Pa, 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 pa. Entendeu? A Xuxa tomava um café servido lá pelos paquitos. Inclusive, eu sou amiga do Xande, viu? Aí, eu tô com uma banha de coco. Que eu falava também, né? Preciso me hidratar. Vamos combinar. Entendeu? A Xuxa tinha as paquetas todas produzidas. Eu tinha o quê? O que a natureza me oferece? Eu tinha as borboletas, entendeu? Então, e nisso, meu bem? E nisso a gente fez história. Fez muita história. E eu só tenho... Fez mesmo. Aí eu me lembro que na época eu tinha o Colosso também. Lembra do Colosso? TV Colosso? Lembro. Lembro. Foi depois... Assim, a TV Colosso foi depois do show da Xuxa. Quantos anos ficou o Maravilha no ar? O show Maravilha. Quase oito anos. Quase oito anos. Duas horas de arte. De arte? É. Quase duas horas de arte. Ficava a manhã inteira. Segunda a sábado. Era igualzinho. Igualzinho o show da Xuxa. Exato. E a gente cantava, né? Eu me lembro que eu gostava muito da música. Coco. A dança que balança. Coco. Era muito legal. Porque a Xuxa também gostava muito da minha voz. Do não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. E aí eu lancei. O liga pra mim. Não demora. E isso tudo eu vou relembrar. Na minha live dia 4. Entendeu? Dia 4. Cai numa terça-feira. Daqui uma semana. Daqui uma semana. Isso. Às oito horas. E vai ser que horas a live? Às oito ou entre meia? Oito horas. E eu vou estar cantando também. Além das minhas músicas. Além de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu vou cantar também Lua de Cristal. Vou dar um spoiler aqui. Ó, gente. Fala cantando Lua de Cristal. Que máximo. Máximo é eu cantando... Vou de táxi, né? Evolui. Canta um pedacinho. Hã? Canta um pedacinho. Da Lua de Cristal eu gosto muito. Da Lua de Cristal eu só mudei uma frase. Fala assim. Aquela parte. Eu imagino. O que eu quis é... Meu Deus lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder. E não me falte forças pra lutar. É lindo. Aí vai. E eu vou convidar, inclusive, pra estar cantando comigo. A Mariane. Você lembra da Mariane? Sim. Eu bati um papo com ela. Outro dia foi maravilhoso. Ela é uma graça, né? Ela é uma graça. Ela é. E é assim uma menina... Ela sempre foi muito... Eu falo pra ela assim... Eu sempre te achei tão séria, né? Toda séria. Mas eu acho que a voz dela faz essa... Ela tem um sorriso. Ela tem um sorriso bonito. Ela tem uma dicção maravilhosa. Tem. Ela canta muito. Que legal isso. E ela canta muito. Porque foi... Teve alguma coisa dela entrar? Tipo, terminou o Chão Maravilha e veio o programa dela? Ela tinha outro horário. Não, não. Na época, ela pegou o Dó Ré Mi Fa Solací. Que era com a Simoni. E aí, faz pra ser com a Mariane. Entendeu? Entendi. E a Mariane, ela é muito inteligente. Ela fala inglês fluentemente. Ela frequenta aqui a casa. Ela é uma querida. Ela é uma querida. Adorei o nosso bate-papo. Foi maravilhoso. Literalmente mesmo. Inclusive, galera, tá no meu canal do YouTube. É o que eu tenho feito. Todas as lives que a gente conversa aqui, eu coloco no meu canal. Mas a sua live solidária vai ser diretamente no seu canal. Não é isso? Isso. Mara Maravilha Oficial. Tá? Pronto. Eu tô começando com esse trabalho do YouTube. Tô começando agora com o TikTok também. Tô super animada com o TikTok. Sério? É. Tô aqui com a minha casa também. Nessa pandemia, Andréa, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Porque, sabe? Deus, ele tá me surpreendendo. Eu tô trabalhando muito. Quem me acompanha no meu Instagram. Então, eu tô sempre aqui. Começa o dia 8 horas da manhã. Eu me arrumo. Aí, sabe? Só vou parar 8, 9 horas da noite. E ir trabalhando, gravando pra Patrícia. A Patrícia agora tá fazendo um trabalho muito bacana. Que é o Pontinhos em Casa. Sabe o jogo dos pontinhos? Sei. Então, ela tá fazendo com a gente um link que vai no Instagram do arroba Programa Silvio Santos. Não é isso? É SBT Online. No SBT Online. E aí, tem a Patrícia comandando. Aí, vai eu, a Ellen Gazzaroli. Aquela feia. Horrorosa. Horrorosa. Aquela, ela passou todas as vezes na fila da beleza. Gente, eu acho ela a cara do Elvis Presley. Eu acho ela a cara da Elizabeth Taylor, né? A Mulher Maravilha também, aquela. Ah, a primeira. Cártera. É. Era cártera. Alguma coisa cártera, eu acho. Isso. E ela é uma graça. A Ellen é uma graça. Ela é uma menina assim, sabe? E ela é meio diferente do que ela é na frente das câmeras e por detrás. Por detrás, você vê uma criança. É uma criança. Entendeu? A Ellen, a Flor. A Flor também participa da live do jogo dos pontinhos. A Flor também é uma querida. Aí, tem o Carlinhos, a Guiá, que é um pouquinho chato. Figuraça. É, um pouquinho chato, mas já está se acostumando com o meu jeitinho. Esse domingo, eu vi um negócio que era nos pontinhos, vocês tinham gravado. Ah, não, mas você não estava. Ah, não, mas é a Patrícia. É o que era na televisão, né? A gente está preparando os pontinhos para a internet. E aí, a Patrícia está mandando muito bem, né? Agora ficou branco. Manda? Nossa! É o Carlinhos, a Guiá, que eu também já conheço há muito tempo. E o Porpetone, o Alexandre Porpetone, que é um humorista maravilhoso, um dos melhores humoristas que a gente tem. E a gente também faz uns quadros, nada além de um minuto, entendeu? Aí faz umas brincadeiras, uns com os outros. Aí a galera vem, uma equipe reduzida aqui em casa e a gente grava os quadros. Aí eu também faço muita campanha publicitária. Tenho sido muito... Ó, que ótimo! Eu vendo suplemento alimentar, eu vendo comida, eu vendo roupas, eu vendo acessórios, decoração. E por quê? Porque eu tenho um milhão e meio de seguidores. E os meus são todos, todos reais, orgânicos. Eu nunca comprei um seguidor, entendeu? Então, quem faz anúncio comigo, por exemplo, a Poli Shopping, Ultra Farma, Unilife, a galera tem um retorno. E eu tô muito feliz com isso, entendeu? É um reconhecimento também do meu nome, Mara Maravilha. Credibilidade, né, Mara? Porque há quantos anos já de profissão? Quantos anos? Já que você já vem desde a Bahia fazendo Clube do Mickey? Clube do Mickey. Quantos anos? Então, de carreira, André, eu já tenho 30. Tenho mais de 30 anos de carreira. 30 anos. Eu tô com 52. Eu tenho mais de 30 anos. Tenho 34 anos, estou falando aqui. Eu tô com 52 anos. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, entendeu? Tem gente que fala, ah, não fala, a sua idade. Você tá maravilhosa, Mara. Você tá maravilhosa mesmo. A gente se encontrou, vou falar, pessoal. A gente gravou o programa da Eliana. Que é maravilhosa também, Eliana, né? Não, Eliana é um escândalo, né? Ela não mostra a idade nunca, né? Nunca. Porque ela sempre a mesma carinha, o mesmo corpício, maravilhosa. Né? Desde sempre. E aí nós nos reencontramos e Mara tá maravilhosa. O que que você faz, assim, pra manter a tua... Eu tenho certeza que primeiro tá aqui, né? Claro. Claro. Olha, Andréa, eu gosto muito de sol também. Eu gosto de massagem. Eu gosto de hidroginástica. Mas agora eu não tô podendo ir na hidroginástica. Eu gosto de dançar. Gosto de caminhar. Eu gosto... Mas eu gosto muito de comer. Eu confesso que eu sou comilona. Eu também adoro comer. Ai, eu amo comer, cara. Eu amo. Então eu não resisto a um feijão preto. Inclusive eu tô com a turma aqui. Todo mundo aqui. Mas tá todo mundo de máscara e tal. Pessoal da Spin. Você conhece o pessoal da Spin? Da Spin? Spin. É uma proposta nova de música. E eles estão relançando no formato de vinil, né? De vinil. Que legal! De vinil. O meu material. Entendeu? O meu CD. Faz assim. Faz assim. Aí. Que máximo! É arroba Spin? Spin Music. Spin Music. Ou digital. Tá? Como é que é? Arroba Spin Digital. Arroba Spin Digital. Digital. Entendeu? Arroba Spin Digital. Isso. Aí tem compacto, né? Tem compacto. Tem vinil, tem cassete. Lembra da cita cassete? Gente, que máximo! Adorei isso. Então, assim, a galera tá pirando porque tá lançando desde o meu primeiro LP, o compacto, o meu primeiro trabalho gospel. Entendeu? E eles são muito caprichosos. E a primeira remessa que eles lançaram já tá, tipo assim, esgotando. Aí eles mandam. Sabe aquela época que a gente tinha em cápsio? Mentira! Mentira! Depois vocês falam pra ela, né? A gente adora ir. Eles falaram que vão te procurar. Eu quero! Adorei essa ideia! Muito legal! Você sabe que hoje... Ô Mara, eu voltei. Eu fui na casa dos meus pais que há muito tempo eu tava sem vê-los. Eu falei, ah não. Surgiu uma oportunidade e aí eu fui lá. Aí eu trouxe uma vitrola pra casa. Que o Conrado é doido até essas coisas da vitrola. Só que não tá funcionando, né? A vitrola. A gente tem que... Pra botar a vitrola pra funcionar. E eu trouxe um monte de LP. E ainda tem um monte de LP lá. Tudo dá... Da época que a gente ganhava muito LP, né? Na época dos programas. É tipo isso que você tá falando? Olha que coisa linda! A spin me deu. Nossa, essa é uma mala? É, tipo... Entendeu? Ó. Super portátil. É tipo isso. Só que a nossa é antiguinha. Tem que ver pra funcionar. Não tá funcionando. Olha esse novo. É personalizado, entendeu? A galera tipo, ah, mas eu não tenho a vitrola. Eu não tenho, né? Então a spin também terceiriza. E vem tudo personalizado. Que linda! Compacto, LP. E eles tão lançando tudo. Quem quiser o kit completo. Tipo assim, aquele colecionador. Bota no site da Xbox. Que aí tem... Ô Mara, nessa malinha que toca o LP, também toca o K7? Não, acho que não. Não. Isso não. Porque pra eles estarem lançando o K7, a gente devia fazer tipo um combo, né? No negócio. Olha aí, eu já... É, mas já é bem legal, né? Que nem você falou, né? A vitrola aí, você já veio. Já não tocou. É novinho, é. Lançamento. Lindo. Parabéns pra galera aí pela iniciativa. Parabéns. E quantos seus LP já vão estar? Oi, meu amor. Oi. Quantos LP já vão estar prontos? Como é que tá isso? Não, já estão prontos. Eles fizeram a primeira remessa, tá sendo o maior sucesso. Tá? Quem quiser, é o combo, né? Que fala. É o box. Tem o box. Tem o box. Tem a discografia no box. Até o CD de Águia do Coração. Tem toda a discografia. Desde o Compacto de 92. Tem toda. Tem toda. É um box. É uma caixa de lumbas. Aí vem, entendeu? E se a pessoa quiser, também... Spin.me. Vai com a vitrola. É o Spin. Ponto.me. Ponto.me. Que é, no caso, para os meus. Isso. Ah, tá. Mas o Instagram é arroba Spin? Digital. Digital. Com dois P. Casou. Viu aí, galera? Spin com vocês. P de Paquitas. Spin com dois P. S, P, P e N. Isso. Digital. Show de bola. Parabéns aí pela iniciativa, gente. Eu acho que... Você acha que nessa pandemia a galera deu essa... Essa... Esse gostinho de nostalgia? Quis mais buscar as coisas lá de trás para poder se preservar com a saúde mental melhor na pandemia? Você acha isso? Olha, eu acho que, por exemplo, assim... Eu tenho uma geração que tem 18 anos, tá? 20 anos. Que é uma geração que, vamos combinar, que não era assim a que estava com a gente. E que é muito curiosa para saber qual é a história da Mara Maravilha. Qual é a história? Quem foi fulano? Quem foi beltrano? E eu tenho fãs. Eu tenho fãs da época da Fazenda, entendeu? Ter os meus memes e tal. Eu acho que a galera precisa. Precisa também ter essa base da cultura mesmo, da história. A gente fez história, né, Andréia? A gente fez história. Quem não tem história, procura confusão. Então, quem foram as Paquitas? Qual a menina que não queria ser Paquita? Entendeu? Qual é? Poxa, mas eu gostava mais da Mara do que a Xuxa. Ah, eu gostava mais da Xuxa. Ah, eu gostava da Eliana, da Angélica. Então, a gente tem isso no nosso currículo. Ah, a Paquita, que era a Sovetã, a Chiquitita, a Fituxita, o Sérgio Malandro, o Bozo, a Simoni. Então, acho que a galera é curiosa também. Tem uma galera nostálgica e a galera curiosa. A galera que vai conhecendo principalmente nas épocas de reality, né? Essas são os realities que fez... Não é? Então, tem muita gente nova, nova. Como é que foi participar de A Fazenda? Hoje, depois de ver tudo, sabe? Porque a gente sai um pouco assim. Ah, né? Sai um pouco triturada, né? Como é que tem o programa triturando. Mas aí, depois, a gente olha e fala assim. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu sou fã de reality, né? O Silvio Santos podia fazer um reality, assim. Me enfiar lá dentro, assim. Pra você participar de todos os anos. É isso que você gostaria? Ah, mas eu não gosto de reality. Eu não gosto de cozinhar, porque eu não sei cozinhar. Eu cozinho, assim. Poxa, vou aprender uma receita. Eu quero colocar que nem os condimentos que eu faço o anúncio da Supra. Mas eu gosto de reality mesmo. Eu gosto de reality quando a gente acorda de TPM. Eu gosto de reality quando a gente tá carente, chora. Eu gosto de reality quando a gente se arrepende, pede perdão. Entendeu? A Fazenda. Não, acho que é um reality, né? Já teve a Casa dos Artistas. Agora teve a Casa dos Artistas. Que, na realidade, foi o primeiro gênio desse formato. Foi o Silvio Santos, quando fez a Casa dos Artistas. É o gênio, né, Nubank? Ele é o gênio. Ele poderia voltar com a Casa dos Artistas, né? Faria um sucesso tremendo. Ah, eu não sei se são direitos autorais. Eu não sei se são direitos de tal. Mas aí... Você acha? É. Eu acho que a ideia não foi dele. Eu escutei já uma história que a ideia foi dele mesmo. Então, eu estaria dentro. Seria pra apresentar, seria pra participar e tal. Big Brother. Tem também De Volta com o Ex. O meu nome é de Férias com o Ex. Ah, eu não gosto não de Férias com o Ex. Hã? Eu não gosto de Férias com o Ex. Eu nunca assisti. Esse assim, eu só nunca assisti. Não assisti. Mas... Menina é assustadora, mas não assisti, não. Não é. Não é assustadora. A galera é muito pra Feitex. Aham. Ah, mas eu sou telespectadora de reality. Não, eu parei pra ver. Claro, eu tenho duas jovens em casa, né? Nossa, eu tava vendo uma foto, acho que hoje, na internet, da sua filha. É. Gata. Isso aqui é uma sumidade de beleza. É, a Giovana. Giovana tá com 22 anos. Já. E a Maria Eduarda tem 13. Nossa, nossa, vai... Essa menina vai dar trabalho pro Conrado. Conrado vai pagar os pecados. Vai nada. Não vem, não, que ele não teve pecado, não. Não, teve, não. Ah, teve, não. Que mulher apaixonada. Menino, esse homem tá comigo já há 30 anos. O que ele fez pra antes, ó, já foi. Tu acha que ele já não pagou? Não, você acha que ficar comigo já há esse tempo todo? Mas o Conrado é da época do Arca de Noé. Até Noé pecou, você acha que Conrado não pecou? O filho, Conrado é da época de Noé. É, mas vocês... Eu amo o Conrado. Eu amo o Conrado ali, de bastidores da SBT, né? Eu amo o Conrado. O que que é, Gabriel? Eu falo que é, mas mando um beijo pro André e falo que eu agradeço ela. Não precisa falar o que é ainda. Olha, o Floreno falou que mandou um beijo e que agradece. Ah, entendi. Não pode falar. Gabriel? Ah, tá. Só depois. É. Só eu que ouvi. Beleza, Gabriel? Então, eu gosto muito do Conrado. Eu gosto muito de você. Obrigada. Não. Ô, Mara, você sabe, eu vou te falar. Eu sempre te admirei. Eu adorei quando eu fui no seu programa. Cantar. Na época do meu LP. O seu programa sempre teve de portas abertas, assim. Pra mim, pra ele. A gente foi muito. Foi muito mesmo. Até outro dia o pessoal me mandou. Eu acho que eu coloquei alguma coisa no meu canal. Alguma coisa assim. Deu cantando lá no teu programa. E aí, ó. Teve uma vez que você foi dar uma entrevista. Eu não sei. Eu não sei se foi no YouTube. Agora. Cara, menina, eu fiquei tão chateada. Que você falou que tinha preguiça de mim. Você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? Eu nem sei porque eu falei, mas eu falei. Eu não sei porque eu falei. Eu não devia estar numa fase boa. Pronto. Eu imagino aí. Eu fui errada. Eu fui errada. E você me perdoa. E eu sei que você já perdoou. Já. Da gente não se encontrou? Eu acho que é isso que vale. Mas eu vou te falar. Eu fiquei muito chateada. Eu fiz assim. Mas por que? Eu fui chateada porque você gosta de mim, né? Porque a gente tem uma história. Ah, mas foi bobeira. Você pra falar a verdade. O porquê, eu nem sei. Eu acho que eu tava meio uma metralhadora cheia de mágoa. Você tava num momento meio de turbulência, né? Você passou por esse momento turbulência. Muito forte. Muito. O que você acha que foi? Ah, eu não sei. Não sei se foi o tempo que eu tive que cuidar muito da minha mãe. E aí eu meio que fiquei revoltada, sabe? Porque me decepcionei com várias pessoas. Então, meio, como a maioria, foram muitas decepções. Eu acabei não sabendo discernir direito. Eu não tô dando desculpa, não. Você meio que juntou tudo. Você não conseguiu ver quem era quem. Na realidade, você acabou tendo um avalanche de sentimentos. Vê se é mais ou menos isso. E essa avalanche de sentimentos te endureceu demais. E aí você não conseguia enxergar as pessoas. Não conseguia discernir quem era quem. Isso. Exatamente. Foi. Foi isso. Por exemplo, eu continuei com a relação com algumas paquitas, entendeu? Com a Aninha, com a própria Kátia. E nesse inteirinho, assim, eu perdi meu contato contigo. Eu falei, então ela deve fazer parte dos que sabem. Mas não foi isso. Era só uma questão de tempo. Há um tempo pra tudo. Há um tempo de abraçar. Há um tempo de afastar. Então, era um tempo de estar longe. E esse longe, assim, meio, tipo... Eu generalizei, entendeu? Mas foi isso. Você me perdoa. Foi uma coisa tão boa. Foi. Mas, nossa, foi uma facada. Foi uma seta, assim. Foi. Meu Deus, eu sempre gostei dela. E a gente se encontrou. A gente se encontrava no aeroporto. Porque a gente se converteu, né? A gente chegou a estar junto em alguns momentos, né? E eu gostei tanto de conversar com você. Que eu vi o tanto... O tanto que você tinha conseguido se encontrar. Mas ali... Mas foi depois disso. Então, assim, a sua mãe adoeceu. Foi isso? Foi. Foi. Pô, minha mãe ficou muito doente. Eu fiquei... E quando eu me ausentei, que eu não fazia nenhum programa, eu só não dizia não. Quando era um convite do Silvio. Mas qualquer outro convite eu não aceitava. Porque eu estava meio numa paura. Esse negócio de mídia, entendeu? E aí, minha mãe ficou muito doente. Eu ficava, tipo... Ou era o aeroporto, hotel, hospital. Entendeu? Deixava... Deixei minha mãe... Teve uma situação que eu deixei minha mãe entubada. E praticamente fui de madrugada... Cantei de madrugada, voltei. Era uma situação muito assim... E voltei pra tirar minha mãe da UTI. E na época eu não fui no voo que o contratante pagou. E eu devolvi o meu cachê pra pagar um voo particular. Então, eu passei... Eu não gosto de ficar contando esses momentos assim. Eu tive muitos momentos difíceis. E teve gente que tipo assim... Ah, eu quero filmar a sua mãe na UTI. Ah, eu vou fazer uma matéria. Eu nunca quis fazer um sensacionalismo em cima do sofrimento que eu já tive. Então, o tempo que até mesmo eu me apeguei muito a Deus e estava muito mergulhada... Obrigada. Na igreja, foi esse momento assim muito sofrido. Minha mãe teve ABC. Minha mãe caiu, quebrou o fêmur. Aí, quando eu achei que tudo já estava mergulhada, ela ficou em coma. Isso eu nunca contei pra ninguém. Entendeu? Nunca entendi detalhes dos momentos que eu passei. Entendeu? Eu estava na igreja e ali com a minha mãe. Foi o desgaste do meu primeiro casamento. Que o Paulinho não segurou a onda. Entendeu? Então, Andréia, você me perdoa? Porque eu falei, ah, eu canso, tipo, preguiça. Sabe? Eu me lembro disso porque algumas pessoas, seus fãs, que são meus fãs, vieram me questionar. Falei, ah, eu devia estar com algum remédio na cabeça. Entendeu? Meio extravazer. Não, eu imagino a sua dor, o quanto não foi complicado. Porque a sua mãe sempre foi seu porto seguro, sua estrutura. E vocês eram muito ligadas. Eu imagino... Eu nunca contei pra ninguém o que eu vou te contar agora. A minha mãe, ela ficou em coma. Em coma. Quase dois meses. E eu e ela sozinhas aqui em São Paulo. Porque é a minha família toda da Bahia. Eu não tenho nenhum parente biológico aqui em São Paulo. Todos os meus parentes. Eu tenho uma família muito grande. Eu tenho uma família muito bonita. Entendeu? A minha família. Meus tios, minhas tias, meus primos. Eu tenho já... Tem prima minha que já teve... Já passou na minha frente, né? Que eu sou a mais velha, mas já passou na minha frente. Já teve filho e tal. A minha família é maravilhosa. Eu amo a minha família. Mas a minha família tá lá. Aqui, entendeu? Eu estou... Entendeu? Construindo agora uma nova família. Eu, o Gabriel, o Benjamin. E eu segurei uma onda... E que eu nunca fiz um sensacionalismo com isso. Verdade. Mas muito. Isso que eu te falei do coma... Só é uma pincelada. Mas isso não justifica os meus rompantes descontando nas pessoas. Não. De forma alguma. Mas é mais... É mais entendível, eu acho. Pra quem realmente gosta de você. Sabe? Aham. É verdade. É super compreensível. No entanto que... Vamos pular já mais essa parte. Porque, assim, na época eu acho que eu cheguei a comentar. A falar sobre isso. Eu acho que deve estar... Deve ser um turbilhão de emoções. E o Paulinho? Você era casada com ele nessa época, né? Você namorou muito tempo com ele. Você ficou... É. E ele te apoiou muito, né? É. Ficamos casados quase 10 anos. Juntos mais de 10 anos. Entendeu? Ah, mas, assim... Eu particularmente não queria muito entrar nesse detalhe. Além do que, até mesmo por um respeito com o Gabriel. Que é o meu companheiro hoje. Então, não teria sentido eu ficar falando de isso. Mas, até para o próprio Gabriel, eu falo para o Paulinho. Não, não era nem isso, não. Eu só digo porque ele, na época, ele te deu muito apoio, né? Isso ficou muito esclarecido, assim. Era... Ah, tá bom. Então... Mas, ele é uma pessoa que, por exemplo, assim... Eu... Eu não tenho o que falar dele. Porque eu... Depois eu conheci outras pessoas que... Parece que eu paguei meus pecados, né? Não, é verdade. Então... Sua experiência, Mara. Sua experiência. O Gabriel, ele não me ouve fazendo nenhuma queixa do Paulinho, entendeu? Mas já foi. Não era para saber. O Gabriel é um doce, gente. O Michel X estava lá. E mandaram você mandar um beijo para ele. Ah, a Michel X está na live. Um beijo, Michel. Ah, um beijo, Michel. Lindona. É que a gente, olha... Eu estou vendo aqui passar, mas eu estou sem óculos e eu não consigo ler. Né? Para a gente poder estar se falando e tudo. Mas eu já já libero as perguntas da galera também. Eu vou selecionar algumas aqui para fazer. Porque tem muita gente querendo fazer pergunta para você. Agora, me conta uma coisa. Depois desse momento todo, que eu acho que... Eu te pergunto isso até mesmo para me passar a experiência, né? Porque são coisas que acontecem na vida das pessoas que eu acho que enriquecem a gente. Diante do seu relato, diante do seu testemunho. Você, nessa época, você estava fazendo trabalho mais gospel, né? É. Eu fiquei duas décadas, né? No segmento. Só me dedicando ao ministério. Viajei. Porque assim, sabe, André? Eu vou ser muito sincera com você. Porque eu estou muito à vontade, sabe? A gente resgatando essa nossa relação. Meu, ir para Marcha Sustentos, para Boston, ir para Europa, ir para os Estados Unidos, ir para o Japão, por fim, duas vezes. Ir para outros países evangelizar do jeito que eu conheci como evangelismo. Meu amor, isso é uma férias. Isso é férias. Entendeu? Então, ai, a cantora tal. Não estou falando mal de ninguém, não. Mas eu estou falando, estou sendo sincera. Ai, eu estou evangelizando lá no Canadá. Eu estou evangelizando aqui em Ohio. Sabe? Em Boca Raton. Eu estou evangelizando. Pô, bacana, né? Nossa, eu estou fazendo a obra de Deus. Vai fazer no sertão. Vai fazer lá no, sabe? No interior, do norte, do nordeste. Vai ali. Até mesmo o Xande, o Paquita, ele faz um trabalho. Eu acredito no trabalho dele. O evangelismo. Eu soube, eu soube. Onde é o lugar é... Na África. Na África. Mas tem um nome, né? O lugar certo. Que é bem, bem triste, né? Bem triste. Então, André, assim, as pessoas, assim... O que eu quero falar é que fazer turismo, viajar de férias, conciliar, entendeu? A gente ganha para cantar na igreja. Não estou falando que é certo ou que é errado. Mas eu balanceei tudo. E falar que isso é o evangelismo puro, entendeu? Ah, é porque é a cantora gospel, é o cantor, o pastor. Tem um pouquinho de... Sim, entendi. Tem um pouquinho de... Mas é porque a gente não pode se ligar no homem, né, Mara? A gente tem que realmente se ligar em Deus e fazer o que o nosso coração se alegra. Porque a partir do momento que a gente escuta o homem... O homem, ele é falho, né? Tá, mas o que eu quero falar é que, realmente, a gente pagou o preço. A gente foi cantar nas igrejas. Eu não me arrependo de nada. Foram momentos, assim, muito valiosos, sabe? Muito edificantes. O que eu, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu sei até onde está nisso tudo. Uma hipocrisia. Entendeu? E eu não quero me enquadrar nessa hipocrisia. Então, muitas pessoas falam... Ah, Mara, você não é mais evangélica? Você não é mais isso, aquilo? Não existe. Não, mas tem esses julgamentos. Ah, você se desviou. Você tá longe de Deus, sabe? Esses pré-julgamentos, aí eu pego e falo. Você vê como Deus é Deus mesmo, né? Como Deus é bom. Porque ele tá me abençoando tanto. Olha, eu tô pagando as minhas contas. Tá sobrando dinheiro na minha conta. Eu tô com saúde. Eu tô fazendo a minha família, coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Entendeu? E foi uma luta pra mim. Com meu filho, com meu marido, que é super compreensivo comigo. Então, meu, se eu não tô com Deus, Deus é tão bom. Então, não é pelo meu merecimento. É pela misericórdia dele? É pela graça dele? Então, tem muita gente que fala, não, porque eu estou fazendo tudo direitinho. Então, Deus vai me abençoar. Então, Deus, ele é amor. Deus, ele é emocionalmente, ele é bom. Então, ele tem sido bom comigo. Ele tem sido. Entendeu? E, então, eu não convivo mais com hipocrisia. Pra mim, é dar um passo de hipocrisia. Negócio de... Deus, ele não é religião. Deus, ele é amor. Entendeu? E é isso que eu quero viver hoje. Eu sempre fui muito sincera. Sempre fui muito sincera comigo e com o meu público. Não, e eu acho assim. Existe uma diferença muito grande da religiosidade. De você viver o que Deus deixou pra gente viver, né? A Bíblia. Do que você viver realmente a Bíblia. André, André, essa diferença é gritante. Teve um dia que eu falei assim... Eu não me converti pra isso. Eu não me converti pra isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Teve um pastor que ele me contratou. Você sabe muito bem que você já fez agenda de igreja, você, o Conrado. Ele me contratou. Ele depositou tudo que ele tinha combinado. Quando eu cheguei lá, e olha que o que ele me ofertou, que a gente fala oferta, né? O que ele me ofertou foi melhor do que alguns pastores de igreja grande, tá? Só que não era eu que marcava a minha agenda. Você sabe que sempre tem uma secretária. Tá tudo bem. Mandou a passagem. Pagou bem. André, quando eu cheguei, ele não tinha o que comer. Ele não tinha, malmente, o que comer. Entendeu? Eu fui na casa dele. Era uma casa, sabe? Muito pobre. E eu me senti constrangida. Eu me senti mal. Eu falei, não, eu não me converti. Pra tirar de quem tem pouco. E eu peguei e Deus falou pra mim. Devolve. Eu falei, pastor, eu quero devolver. O que o senhor me deu. Entendeu? Eu não me converti pra ser famosa, Andréia. Eu já era famosa. Eu não me converti pra ser cantora. Porque se tem uma coisa que Deus me deu. Deus não me deu olhos azuis. Não. Deus não me deu 1,80m. Mas Deus me deu talento pra cantar. Eu não me converti pra ser cantora. Eu já era cantora. Então, para a vir, Deus, ele é verdade. Então, se eu tô buscando a Deus, eu quero ver aonde é que tá a verdade. Se eu não viver a verdade, eu tô vivendo uma religiosidade que eu já conheci antes. E foi aí que eu mudei o rumo da minha vida. Entendeu? E muitas pessoas me julgam. Mas não se preocupam com os boletos que chegam de perto da minha porta. Pois é. Eu ia falar exatamente isso, gente. Quem é que vive de brisa? Quem? As pessoas têm que entender, né? Tem que ter esse discernimento. Não, você falou tudo muito bem. E isso realmente incomoda. Porque, assim, eu acho que aí mostrou a sua verdade. Eu tenho mostrado. E muitas pessoas estão me questionando. Eu tenho uma fissura muito grande pelo pôr do sol. Eu tenho essa fissura. Entendeu? Então, e hoje, umas duas vezes por semana, eu me dou o luxo de fazer massagem. Ainda mais que eu não tô fazendo atividade física. Então, tem que fazer a massagem. Aí, eu fui aqui, na minha área externa. Aí, tinha, em cima, assim, do meu heliporto, a lua e, do outro lado, o pôr do sol. E eu tomando massagem. Eu falei, olha, tem vida mais fácil. Mas eu não quero. Tem vida muito mais fácil. Mas Deus me livre. Tá certíssima. A gente tem que estar feliz com as nossas atitudes, com o nosso coração. Com o que a gente tem que tentar mostrar o mais transparente da gente pras pessoas, né, Mara? Que eu acho que a gente que lida com entretenimento, essa coisa de você, é complicada. Às vezes, a pessoa, ela faz uma... Ela faz uma fantasia sua e tal. Aí, se de repente, você não tá lá num dia bom e tudo, e você vai e fala uma coisa... O engraçado é que dentro da igreja, dentro da igreja, tem um monte de mãe que o filho virou homossexual, tem um monte de mãe que a filha virou... Também mudou. Entendeu? Tá se relacionando com mulher. Tem um monte de gente que separa, tem um monte de gente que adultera. Dentro da igreja, tem um monte de gente... E a gente tem que saber o seguinte, a igreja é a gente. É a gente. Isso não quer dizer que eu não vá à igreja, eu vou à igreja, eu continuo indo à igreja, eu continuo lendo a minha Bíblia, eu continuo dizimando, eu continuo fazendo o que eu vejo que... Entendeu? Eu tenho que fazer. E não me preocupar em agradar aos outros. Perfeito. Porque aí você, sim, solta a sua verdade pra todo mundo. Além de Jesus Cristo que você regravou, lindamente, que essa música é maravilhosa, qual é uma música gospel que você gosta? Eu gosto muito de uma música que é da minha autoria, que fala assim... Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu espírito, tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos, seja meu escudo, minha proteção, meu salvador. Essa música é da minha autoria, junto com a Tina. Lindo. E eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito... Eu gosto muito de... Deus de maravilhas, é o Deus de maravilhas, operando quem for virar. Eu gosto muito do... Obrigado, meu Jesus, tua luz também é minha. Jesus é lindo, né? Gosto muito do... Maravilhoso, maravilhoso. E vem novidades aí, viu? Vem? Novo? É, vem novidades na música. Com a Spin, né? Com a Spin. Algo novo. Teve gente aqui que perguntou se você ia gravar de novo. Desculpa, teve uma seguidora. Ela acabou de responder essa pergunta aí, sem querer. Vem coisa nova por aí, porque ela tá resgatando tudo. A gente já falou lá no começo da live, depois vocês vão ter que escutar tudo lá no começo da live. Eu vi que eles falaram aqui que Folha Seca, que é uma música também que eu gravei do Bispo, que fala assim, como uma folha seca arrastada pelo vento. Então, na live vou estar cantando também no momento gospel. Eu vou convidar a Soraya Moraes, que é uma amiga minha, minha vizinha. Sim. É minha vizinha, mora aqui do lado, entendeu? Ela vai cantar comigo. Clóvis, Clóvis é... que vai cantar comigo? Pinho. Clóvis Pinho? Isso, ex-preto no branco. Ex-preto no branco, vai cantar comigo também, além da Mariane. E eu vou colocar a voz aí, na live, dia 4, às 20h30, no meu canal oficial do YouTube, Mara Maravilha. Vou cantar minhas músicas românticas também. Lembra das minhas músicas românticas? Lembro, mas canta com o pessoal, que o pessoal quer ouvir muito você cantar. Liga pra mim. Carinha de menina, obrigada. Olha, ama a Sorvetão. Eu vou cantar aquela. Eu quero ter você a todo instante, eu não te quero perto e tão distante, mesmo quando a gente briga, eu quero ter você aqui. Eu tô pedindo pra você agora, parar com essa coisa de ir embora, sei que a gente sempre vai se amar. Lembra dessa? Lembra? Eu vou cantar aquela. Eu vou cantar aquela. Como eu gostaria de ter você do meu lado E de te chamar de meu namorado Na praia, no cinema Juntos ver TV Sempre bem juntinho a você Vou cantar essa. Vou cantar... O repertório é grande. Ah, mas você falou Que vai cantar Vou de táxi. Dá um treino aí no Vou de Táxi. Mas também vou cantar só um pedacinho, tá? Só um pedacinho. Não, mas vai. É. A Baés, como é que é? É assim... É pela janela do meu quarto Ouça a buzina Me chamando Quem será Que vem me acordar? Aí tem o TP, né? Aqui a letra Eu vou de táxi O que que é? Vou de Uber? Cantei a live inteira Falou que eu cantei a live inteira aqui Não, foi só... Gente, ela só deu uma palinha Porque eu sei que a live vai tá linda Com certeza a produção que você vai fazer Com a tua equipe aí vai arrebentar Aí é que vai lendo Vai ser o quê? Mais de duas horas de live isso aí? Ah, no máximo duas horas A direção do Gabriel Gabriel tá me ajudando Gabriel tá dirigindo Tá dirigindo Arrasou Alguém tem que trabalhar, né? Você acha? Você acha? Você ouvia muito isso? Tipo assim, alguém tem que trabalhar Sendo artista? Da família, por exemplo Teve alguém que chegou pra você nessa? Tá, tudo bem Você apresenta um programa Você canta Mas e aí? Você faz... O que que você trabalha? Teve isso? Ai, não Não, porque eu trabalho muito Eu tô bárbada Entendeu? É porque tem gente que acha que A área artística não é um trabalho O artista não trabalha Ah, pra combinar, né? André A nossa vida Existe vida mais fácil Mais que hoje Existe? Não Eu amo o que eu faço Eu amo Entendeu? Amo Quando você Quando você decidiu ir pra fazenda Você não tava no SBT? Não Aham Não, não, não Eu Foi quando eu decidi dar um tempo, né? Do segmento gospel Aí você Ah, foi logo que você terminou A área gosta Parou É Mas não vou parar de louvar Não vou parar de cantar Não Eu vou cantar Eu entendi Você parou de De querer só ficar fazendo A parte boa E quando me convidarem E quando me convidam pra igreja É... Não precisam me dar a oferta Graças a Deus É Você vai de coração Isso é muito bom E sabe o que que é legal, Mara? É... Eu acho que as pessoas Às vezes na igreja Não conseguem entender Que cada um tem um ministério Você Aonde Deus te coloca Você ali vai fazer a diferença Você agora vai fazer uma live maravilhosa Solidária Vai cantar os seus sucessos De sempre E você vai tá louvando a Deus É aí É aí a diferença E só você pode fazer isso Porque é o seu sucesso É o seu caminho esse Não é? Teve uma vez Que a gente também tava fazendo Né? O trabalho gospel, né? Viajando e tudo Eu tava grávida Da Maria Eduarda Da minha segunda filha E fui a um show do Do Fábio Do Fábio Júnior Fui lá e tal Depois Fomos no camarim Falar com ele Aí ele veio Abraçou Ah, meu Deus Minha querida Meu Deus Que barriga linda Aí ele foi Deu um beijo Na minha barriga Aí saiu foto Em tudo quanto é lugar Ele me dando um beijo Na minha barriga Mara do céu Eu não sei quantas igrejas Foram canceladas Porque a gente tinha ido No show do Fábio Júnior Porque o Conrado Também tinha gravado Um CD gospel Na época Levou o CD gospel Pra ele E igrejas cancelaram A nossa ida Então assim Você Simplesmente Resumiu tudo A igreja Somos nós Nós temos que ter Sim Uma pessoa Que nos oriente Né? Que nos dê Nos dê Do caminho Isso aí é fato Claro Mas não O depender É somente De Deus Aí sim A vida Faz a diferença Então Aqui onde a gente mora Aqui também Tem Tem todas as igrejas Todas Que você possa imaginar De todas as denominações Tem aqui Que é um lugar Muito favorecido Entendeu? E E os tops Vêm todos aqui Todos os tops Do segmento Gostam Aí é maravilha Né? Aí é É maravilha Mas aqui na minha casa Eu sou muito amiga Da Da Fernanda Hernandes Da Bispa Da Bispa Sonja Elas Elas são maravilhosas É Eu tenho um pessoal Que eu digo assim Sabe? São amigos Mais chegados Que irmãos Eu não vou generalizar Não Não generalizo Não Isso que a gente Tá compartilhando aqui Mas eu conheço Muitos casos André Sabe naquela época Das torres gêmeas? Eu morava em São Paulo Isso Eu tava lá Eu tava lá Em Boston Quando as torres caíram Entendeu? Fazendo Agenda Exatamente E Eu vou falar uma coisa Pra você É Não vou falar não Eu tô falando demais Essa André Tá conseguindo Você tá pior Que a Marinha Pra Biela Não vou falar não Eu ia falar Não vou falar Não vou falar não Não vou falar não Se não Daqui a pouco Tá então Vou deixar Deixa eu calar Meu Deus do céu Deixa eu te perguntar Uma coisa Que alguém perguntou Aqui até Se você tem Muitas roupas Da época Guardadas Você ficava lá No SBT As suas roupas Do show Maravilha Você tem? Algumas Algumas eu tenho Eu tenho algumas Que foram produzidas Que foram produzidas Pra shows Do Scala Que eram Produções Pra meus shows Ah eu tenho Não as que eram Da TV Mas bastante Ah o que era Da TV Ficava lá Na TV mesmo Mais coisa de show Isso Exatamente Tem alguém Perguntando aqui Peraí O Rodrigo Silva Perguntou se a live Vai ser com banda Ao vivo Ao vivaço Vai ser ao vivaço Maracanta gente Super banda Com certeza Super banda Olha Peraí Calma que eu Ah pessoal Peraí Não Deixa pra lá Por que que terminou O programa O pessoal Marcelo.pina Ah então Show Maravilha Porque depois Você teve Então Show Maravilha O Show Maravilha Na época Eu Tava Muito assim Como é que eu posso falar Eu não tava Feliz E aí eu pedi Eu fui até o Silvio E pedi pra sair Entendeu Aí eu pensei Que o problema Era Ali né Quase das fofocas De macumba Entendeu E eu tipo assim Meu Eu sou muito sincera Aliás sou sincera Até demais Entendeu Se eu não vou fazer o bem Ou mal Eu não vou fazer Aquilo me acabou Sabe Na época Não foi muito prejudicial Pra mim Pra minha mente Pra meu coração Pra minha carreira Aqueles boatos todos E eu fui lá E pedi pra sair Aí eu fui pra Argentina Foi isso Por isso que acabou O programa Ah Ah tá Teve alguém Acho que aqui Eu entendi agora Agora eu tô Eu tô lembrando Como foi o caminho Agora eu lembrei Aquilo foi muito ruim Foi muito ruim Foi muito crucial Pra mim Mas você acha Que se você não tivesse Pedido pra sair Você continuaria Não? Eu não sei Porque o que aconteceu Foi isso Porque tanto que O programa acabou Não poderia colocar Outra pessoa no lugar E não colocava Mas era você O programa Não Não Acho que o programa Se na época Agora não mais Agora eu voltei Tô esperando a minha Restitui Eu quero de volta Tudo que é meu Mas Eu acho que o programa Era bom Acho que o programa Se na época O Silvio colocasse Outra pessoa Ia Ia continuar Porque o nome Show Maravilha Não era um show Da Mara Maravilha Entendeu? Eu era Mara Que nem Teve o programa Da Simoninha E a Mariana Entrou no lugar Entendeu? Mas aí o Silvio Achou melhor Falou Então eu vou acabar Com o programa Já que você Não quer mais Entendeu? Mas estamos aí A história continua Mas você faria Hoje você teria Um programa como? Pra criança? Eu vou ter um programa Eu vou ter um programa De novo Mas aí Então Mas como? Ah Criança Everbody Eu iria levar O cantor gospel Mas iria levar O padre também Tá Mas não ia ser Um programa infantil Eu ia falar Com a criança E ia falar Com a mãe Da criança Eu não sou a Xuxa Mas tudo que a gente Será, né? Tem que profetizar mesmo Tem que jogar Pro universo Você conhece Já eu já Eu Que você vive Você conhece Seu patrão É Enquanto eu vivo A minha história Tá sendo escrita ainda Entendeu? Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma E eu acho Que você daria Muito certo Fazendo essa coisa Meio de O lance de caloros Eu acho Dando oportunidade Pra muitas pessoas Eu não acho? Eu acho Eu adoro Eu amo Isso de Fazer algo Pelo próximo Entendeu? Sim É A galera Tá causando aqui A galera Tá Mara é porreta É O povo tá Eu como te amo É Xuxa é subestruível É O que? Foi a missa? O que que é aí? Mara, eu te amo Canta Canta o seu amor Então Tem uma galera aqui falando Xuxa é rainha Xuxa é rainha mesmo Xuxa é rainha Eu me encontrei De ser princesa Entendeu? Ou ser plebé Como vocês acharem melhor Você tem seu brilho Sempre tem seu brilho A minha vida é uma benção Entendeu? Tem vida mais fácil Mas Deus me livre Eu não quero Ama a sua voz Hum E aí vai, né? Andréia Pera Um beijo Ok O pessoal tá gostando da live Por isso que eles estão falando isso aí Deixa Olha aqui, olha O Giuliano Antônio Anderline Perguntou Quais as lembranças Mais gostosas Você tem com a Xuxa? Ah, muitas, né? Muitas A Xuxa sempre foi muito bacana Você foi muito lá cantar? A Xuxa sempre foi muito bacana Muito bacana É Eu não sou íntima da Xuxa Não vou me tirar Entendeu? Ela não liga pra mim Eu também não ligo pra ela A verdade é essa Mas ela me respeita E eu a respeito Ela me admira E eu a admiro Entendeu? Então eu acho que isso Já é de uma É supra sumo Sabe? Porque hoje em dia As pessoas estão fazendo mal Umas às outras, né? Estão prejudicando Não, eu não tenho nada Pra me queixar Da Xuxa Nada, nada, nada É porque o público Que colou a caixa Que existe Existe essa coisa De rivalidade Gente, acho que todas Têm um espaço Cada uma com o seu brilho Cada uma com o seu jeito E personalidades diferentes A Xuxa é rainha Entendeu? Como Silvio Santos é rei Roberto Carlos é rei Quem sou eu Pra questionar Alguma coisa E eu sou maravilha Não tem problema Mas você tem a sua estrela Muito grande também, viu? Pode saber disso Olha Mas assim, olha Uma das histórias Que eu tenho com a Xuxa Você sabe muito bem Já fui no programa dela Na Globo Já fui no programa dela Da Argentina Já fui No programa dela Da Record Já fui na casa dela Na época lá Do show Já ganhei muitos Presentes da Xuxa Gente Eu confesso Que eu nunca dei um presente Pra Xuxa E a Xuxa já me deu Tantos presentes Olha aí, tá vendo? A Xuxa Ela é rainha Nasceu pra ser rainha É Já ganhei muitos Presentes da Xuxa Ela já mandou Muitos presentes pra mim Ela é maravilhosa E se não fosse Também não estaria aqui Rasgando cita, tá? Então os fãs da Xuxa Não se preocupem Ela é assim Ela gosta muito de você Ela é Quando ela gosta Verdade E é isso Mas A gente ainda tem tanta coisa Pra escrever, né? Ainda tem muita coisa aí Pra acontecer E aí você Você falou que Eu ia fazer a pergunta Mas já teve aqui Olha O Instagram da Xuxa Aousada Perguntando O que você daria Pra Xuxa de presente? Isso é realmente difícil Eu daria Não, não é O quê? Mas eu daria Fazendo um pedido Pra ela ler Eu daria uma Bíblia Com a Com as opiniões Do Bispo Macedo É maravilhosa essa Bíblia Porque a Bíblia É um livro difícil A gente tem aqui em casa Sabe? Isso Vamos combinar Que é uma leitura difícil Só que aí Nessa Bíblia Eu acho até que ela deve ter Mas aí eu daria Eu acho que ela ganhou Então Mas aí pra ler Porque embaixo Tem todas as De uma linguagem É uma linguagem Mais fácil Eu daria O que mais que eu daria Pra Xuxa? Ah, fica difícil, né? Tem tudo, né? É difícil Falo que é difícil Não é fácil, não Olha O Juliel perguntou aqui A sua relação Com Daniela Mercury Vocês são baianas? Você tem? Ele já sabe a resposta Ele perguntou Porque ele já sabe Eu não vou nem responder Eu já tô numa vibe Muito boa Com a Andréia Pronto A Mercury Então eu não sabia Que eu não ia Então eu nem precisava votar Ah, é Tá bom Ela já respondeu A Mercury Hã? Não, é porque Eu tô vendo As outras perguntas Vai Manda aí as perguntas Senão a galera Vai brigar com a gente Não, sabe o que que é? Porque eu tô vendo Se não teve pergunta Já repetida, entendeu? Aí eu não ponho Tipo assim Que você já falou Por que que eu vou botar? Ah, peraí O que que é isso aqui? O que é isso? Conta a história Da gatinha azul Fabiana Que substituiu a Andréia Em 88 Não sou eu No show Maravilha Teve isso Você lembra? A gente ressuscitou de fundo Hã? Não A noite é nossa Eu não me lembro Saudades Da noite é nossa Eu não lembro dessas coisas, gente O povo lembra de tudo, minha filha Olha, estão perguntando Se você participaria de novo Da Fazenda Acho que agora sim Não Eu participaria Eu participaria Eu participaria De reality É porque é diferente Eu acho que eu não participaria Desse aí Do ex Tá perguntando se eu tenho filhos Eu tenho o Benjamin É Tenho o Benjamin, gente O Benjamin O Benjamin é a coisa mais maravilhosa Dessa vida Mandar um beijo aqui pra galera Pra Paulinha aí do Rio de Janeiro Pra Lucas Bertolaz Mandar um beijo aí pra Adora Outro Mara Sendo Mara Gente, eu não sou de mal com a Angélica Não sou de mal Existia uma Uma fofoca Muito grande Entendeu? Na época Tá perguntando se é de mal Ah não A Angélica vai ser a nossa primeira dama É isso? Imaginou? Oh Andréia Quem diria que a gente ia ter De primeira dama do Brasil A Angélica, hein? Hã? Será? Ou aí ela vai cantar pra gente Em vez de boi de táxi Ela Boi de yate Você sabe Ah, meu pai É Ó É Não, mas ela vai ser Ela não vai ser Se o Hulk Se candidatar Será que ganha? Não sei Hã? Não sei se ganha Alguns votos eu acredito que ganhe, né? Agora a presidência Eu acho que com certeza vai ter É Subestimar Eu não subestimo ninguém, sabe? Não De passado A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Ela Primeira dama Ela pode ser, né? Pode Tem coisa que pode ser Tem coisa que nunca será, né? Sim No caso dela Ela pode ser a primeira dama Quem sabe? Só Deus A gente não é Deus, né? É E vai da Concepção de cada um mesmo, né? Tem gente falando aqui Nem pensar Manda um beijo pra mim É o povo que tá falando Faz a pergunta aí, ó Não disse nada Não vote O povo já começou Não voto nele É o povo que tá falando Eu não falei nada, hein? Pois é Aí já começaram a falar de Bolsonaro O povo já tá viajando A live que tá indo além Não, ó Olha, essa pergunta é legal O Márcio Pina perguntou aqui Se você tem contato com a sua turma da época Do programa Tipo as maravilhas Você tem? Eu tenho Eu tenho com a Angélica Tenho com a Daninha A Daninha Inclusive eu tô querendo chamá-las Pra aparecerem lá na live Ah, bota O pessoal vai ficar todo feliz Tem o pessoal que tá falando aqui Vou votar no Bozo Meu Deus Como viagem, gente Olha aqui Ai, ai, ai Eu tenho com as maravilhas As maravilhas Mas eu tenho mais com as Paquitas Sabia? Eu tenho mais com a Caixa Eu tenho mais com a Ana Paula É Ah, tá É, de contato assim E das maravilhas Eu tenho mais com a Angélica E com a Dani A Dani, lembra? A Daninha Dançou Sim, do teu programa Ah, gente O Bozo O Bozo É que eles Asociam o Bolsonaro com o Bozo Ai, que viagem É, não lê essas coisas Não, deixa o pessoal falar aí Eu não falo nada de política Eu sou totalmente ótima Não pode falar de política, né? Não, nem fala Deixa pra lá Então vou falar Vou falar de De Griselda De maternidade Vamos falar de maternidade? Vamos falar de maternidade Mas Que horas são agora? Nove Nove? Vai começar Já estamos a uma hora e meia Conversando Então Vamos marcar uma outra, né? É, porque vai começar Pereirinha, né? Tereza Cristina, né? Vai começar o quê? Pereirinha Tereza Cristina Teodora Ah, tu vê a novela? Tu vê a novela? Essa novela eu tô vendo Essa Entendeu? Minha, eu quase não vejo TV comum Só vejo, mas no domingo eu assisto Eu gosto muito Ah, Mara Viu uma coisa? Não sei se você já assistiu Mas posso te dar uma dica De um seriado muito legal? É um reality na realidade Você vai adorar e vai morrer de rir Você já ouviu falar da RuPaul? Que é uma drag queen Americana RuPaul Coloca Netflix Você tem Netflix? Aham Pronto Procura lá Reality show De drag queen Mara É maravilhoso A gente morre de rir Eles são talentosérrimos Eles fazem as roupas deles Elas, né? Desculpa, gente Elas fazem as roupas delas A maquiagem Ele dá provas A RuPaul Dá provas Pra ver Quem vai ser A nova Super drag Dos Estados Unidos É muito legal Assiste Estou falando que é de gays Estou falando que é um reality de gays Não é isso? É É drag queen, gente É de drag Mas é muito divertido É muito É muito divertido Eles mandam cada ensinamento lindo Assim, sabe? De autoestima De acreditar neles E a RuPaul RuPaul Ela é muito assim Ela é como se fosse a mãe das drags Sabe? Então ela faz a galera acreditar nela Eu estou falando aqui A Mara é homofóbica Sou não, filho Sou não Nossa O pessoal confunde tudo, gente Não é nada disso Não confundam as coisas, gente Ah, é É aquilo que eu escolhi, sabe? A pessoa, às vezes, precisa mirar em alguém Tipo, vou atirar Que nem agora essa música Porque falou Ai, Mara, você me ofendeu aquele dia Mandou Entendeu? Às vezes, assim, a pessoa fala Precisa ficar com alguma coisa Fala Não sabe nem o que está falando É A Mara é homofóbica Não sabe nem o que está falando Entendeu? É Não Não, gente Para com isso Não tem nada disso não Ela vai assistir sim E ainda vai falar Que é muito legal Eu falo que é divertido E tem muito ensinamento Olha aqui que legal A Sarah botou Maravilha Mandando beijo para você aqui Coloquei aí para você ver Deixa eu ver uns recadinhos aqui Que o pessoal mandou Tem uma que é aqui Edith Franco Que chato Fia, você está chato Por que você está aqui? Vaza Não Tem coisa aqui Vamos Romara Por que você vê o povo Reclama? Deixa o povo falar Deixa o povo falar Sou gay e amo a Mara Aí, Clavinho Isso Detonando os cantores de gosto Cusprindo no prato Comer Eu cuspindo no prato Comer Meu amor Eu não cobro para ir para a igreja Já ganhei muito da igreja Eu quando decidi Que não ia ficar Naquele segmento É porque Eu me senti constrangida Porque o pastor Que me contratou Ele precisava mais Da oferta que ele me deu Do que eu E eu ainda devolvi E você vem aqui Falar que eu estou cusprindo No prato que eu comi Ah, vai Entendeu? Vem para a privada Você ganha mais Ah, não vou falar Olha aqui que legal Sai desse povo É melhor a gente parar A gente parar E é da Bahia Olha lá O Pereira Léo Falou que está lá Nos Estados Unidos E ele é baiano E está lá assistindo A nossa live Aham Mara Sua autenticidade É contagiante É mesmo? É isso, gente Eu não Sincerona Não, mas é isso Entendeu? Agora você fala Ah, você não tem Eu não tenho culpa Se a pessoa entende dizer Eu estou aqui falando E a pessoa Começa a deturpar Que nem hoje Eu fiz uma passagem Não, hoje eu fiz uma postagem E saiu assim Que eu falei Que Deus estava me abençoando Não pelo meu merecimento Pela misericórdia dele Aí a reportagem coloca assim Abençoado por merecimento Eu falei Oh meu Deus do céu Entendeu? Tem até jornalista também Tem que falar sério Cansa É Sou do céu Sou sua fã O que mais? Eu não enxergo Eu quero enxergar Eu também Tenho que botar outros Por isso que eu coloquei A novela já começou Fala um pouquinho com a galera Que aí então a gente se despede Eu por mim ficava horas aqui Conversando com você Tá uma delícia mesmo Tá uma delícia Tá uma delícia Menina, porque é o capítulo de hoje Menina A Tereza Cristina Vai ser desmascarada, né? É verdade Eu vi ontem Que meu pai gosta de ver essa novela Aí o telefone tocou Mas aí na tua TV Não tem como você voltar? Ah, nada como emoção na hora, né? Nada como emoção na hora Vamos marcar outra live Eu vou fazer uma live com você também Não, a gente faz Não tem problema não Deixa eu te falar Vamos lembrar a galera Do dia 4 Às 8 horas 8, 8 e meia, né? Isso 8, né? 8, 20 horas 8 e meia 8 e meia Isso 8 e meia, gente No canal do YouTube Da Mara Maravilha Vai ter a super live Solidária Pra ajudar o pessoal do sertão, né? Live musical Isso Não é isso? O outro tá me chamando de mal educada aqui Tá me chamando de mal educada Deixa a tradução na entrevista Aham O outro tá falando que Globoplay tem que me dar de graça a assinatura Não, eu tenho que ler algumas coisas Ah, Andréia é muito autoastral Mara fez live comentando novela Canal Mara Maravilha Andréia, vamos marcar uma outra Pra gente Entendeu? Teve uma que falou aqui que eu vi Mara, do começo ao fim, falando besteira Até agora ela tá aqui ouvindo as minhas besteiras Entendeu? Viu? Pronto Mara, canta em espanhol É Tá bom Vou cantar em espanhol na minha live Pronto Mara, Deus me livre Você é Raiane e o Nilo, meu filho Eu tô mais pra Pereirão Do que pra Tereza Cristina Mara, você não pode Você tem que assistir só o SBT Mas é só essa, gente Só essa O resto eu assisto tudo no SBT Ah, ok Você faria novela, Mara? Ah, eu faria, mas Tinha que ter deixo na boca Tinha que ter... Larga de ser abusada Lindona Deixa eu te falar uma coisa Obrigada, Andréia Eu quero te agradecer de coração Amei esse papo Que a gente volte a realmente fazer mais um Pra gente falar da vida Contar novidades O que tá acontecendo Eu quero te falar uma coisa Que você Teve uma hora aí Que você disse assim Ah, eu não tenho um olho azul Eu não tenho um metro e oitenta Nada disso Deixa eu te falar A sua estrela brilhou Do jeito que você é E é isso que a gente tem que acreditar Porque Deus, ele coloca O dom dele Em cada um de nós Da forma que ele quer nos usar Né? Então Você Você não tem um metro e oitenta Como eu também não tenho Mas você é uma linda mulher De passarela Porque você sempre brilhou Aonde você pisou E na passarela da sua vida Muito obrigada Obrigada Obrigada, querida E você também Olha, tá ótima entrevistadora Acabou tirando de mim Coisas que eu nunca contei pra ninguém Na verdade É E Andréia Um metro e cinquenta e nove Um e cinquenta e nove Mas eu também cheguei Um e setenta Mas eu tenho um e sessenta Eu tenho um e sessenta Mas não podia ser um e sessenta Deus não podia ter me dado um e sessenta Mas a minha vida Olha A minha vida Não é fácil, viu? Mas eu não trocaria por outra Tchau, gente Tchau Um beijo nas suas meninas Um beijo no Conrado Obrigada Eu amo ele também Tchau Tá bom, pode deixar Fica com Deus Um beijo nessa sua família linda Que prospere cada vez mais Chora não, coreguinha Chora não Tchau Tchau Tchau, Marinha Obrigada Maravilha Que delícia de live Eu tenho certeza que vocês aí gostaram demais Como eu também gostei Eu fico muito feliz, né? Nós todos temos muita história pra contar Com certeza Uma live com a Mara Não seria somente esse tempo Olha aqui A gente já tá uma hora Uma hora e quarenta conversando E eu fico muito feliz Porque vocês não saem daí Vocês ficam sempre ligadinhos Vocês querem saber Vocês estão aí interagindo com a gente Isso é muito importante Muito obrigada Vocês sabem que essa live vai pra onde? Pro meu canal do YouTube Com certeza Então, olha Logo, logo essa live já vai estar no meu canal do YouTube Não vai ficar aqui no Instagram Ah, é legal falar assim, né? Você vai falar Instagram Vai para o meu canal do YouTube Então eu peço para que você se inscreva Seja inscrito Compartilhe Deixe o seu joinha Deixe o não gostei também Comenta Mas eu preciso que vocês também comecem A participarem muito No meu canal do YouTube Que isso me ajuda demais Quero falar outra coisa para vocês Eu quero Eu quero poder conhecer Vocês Como vocês me conhecem Então em breve Eu vou estar soltando aqui Algumas perguntas E eu vou muito querer saber de vocês Aonde a gente pode se ajudar Isso é muito importante para mim Viu? Eu quero Tanto ser ajudada Como ajudar E eu acho que a gente tem muito ainda Para trocar Nessa vida Para engrandecer cada vez mais Para a gente se tornar aí Seres humanos melhores Isso é muito importante Né? Diante dessa pandemia doida A gente Eu consegui aqui Fazer uma história nova Com vocês E eu fico muito feliz De vocês acreditarem E de vocês estarem comigo Esse tempo inteiro Fico feliz quando vocês sentem falta Também E eu tenho muito a agradecer Cada um de vocês Amanhã é quarta-feira Quarta e quinta Eu não vou estar fazendo live Porque eu vou estar indo para São Paulo Para fazer um trabalho na quinta E volto na sexta Então é Eu acho que até Também um tempinho Que eu preciso Está chegando o meu aniversário E a cabeça da gente fica Ai meu Deus Graças a Deus Mais um ano aí Mais um novo ciclo Se iniciando Na sexta-feira Eu vou ter um bate-papo Muito gostoso Que foi assim Um presente Que ela quis me dar Que é com a Tati Tati Pinheiro Dos Abelhudos Vai ser uma live de aniversário Eu não sei o que ela vai fazer Mas eu conto com vocês Eu acho que vai ser Às sete horas da noite Eu vou colocar o flyerzinho Para vocês já irem Marcando na agenda E estarem participando comigo Orem sempre por mim É isso que eu peço Combinado? Não, não vai ter festa Xuxa ousada Nem tem como ter festa Eu vou estar Linkada aqui com a minha família Com o processo Que eu gosto de fazer Que é estar muito Muito pensando Nos nossos objetivos Nas nossas Perspectivas Para frente É um período Muito difícil Que a gente ainda Está vivendo E Deus está no comando E está cuidando de tudo Não é fácil Todos sabem Eu quero que todos Possam estar Conseguindo trabalhar Conseguindo ter aí Seu retorno financeiro Conseguindo pagar as contas E não está sendo fácil Eu oro mesmo a Deus Que as coisas Comecem a se voltar A ficar normal Para a gente Poder Dar andamento Na nossa vida Porque as preocupações Vêm E muito Ai gente Vou com um filtro Só para acabar aqui De falar com vocês Eu estou com muita saudade Por isso Cadê aquele do brilho? Calma Por ficar brilhosa Para todos nós Quero falar também Do meu Adoro Quero falar também Da minha rifa Que é a rifa Do meu chapéu De Paquita O chapéu azul Vai ir com o meu Autógrafo Para o vencedor Com o nome do vencedor Vai fazer meia hora De live comigo Quero conhecer A pessoa que vai ganhar Só são 200 números Gente Só 200 números Então é uma troca Eu quis fazer uma troca Com vocês Que vai me ajudar Vai conseguir Vou conseguir também Ajudar Um pouco O retiro dos artistas E Eu preciso que Eu conto com vocês Eu preciso de vocês Tá bom? Então Quem tiver interesse Tem lá o post Do chapéu É Entra No Tem um link Que cai direto Para fazer o pagamento No paypal Ou quem Preferir Fazer a transferência Via Transferência bancária Pede no grupo Do whatsapp Que também tem O linkzinho Que está escrito ali Na minha biografia Logo que abre a minha página Tem ali o link Então eu conto com vocês Tá? Ainda tem números lá Eu tenho uma pretensão Eu queria ter feito agora No dia 1º de agosto Eu não vou poder fazer O sorteio Então Eu estou dando aí Mais 15 dias Para a gente conseguir Fazer aí O pagamento Lançar todos esses números Da Rio Quero mandar um beijo Para todos Obrigada Pedro Henrique Foi muito bom Deus abençoe cada um de vocês Foi maravilhosa a entrevista Foi ótima Eu fico muito feliz Porque as pessoas Se sentem à vontade Comigo E acaba dando muito Mostra para vocês A pessoa De uma outra forma Isso é legal Muito obrigada Olha a Glema Falou aqui Que você é linda e bela Muito obrigada Deus abençoe Um beijo enorme Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Para mim A Glema também Obrigada Linda Linda A Mara É incrível Ela é sim Uma pessoa incrível Não é à toa A Samuca Que ela está Há tantos anos Na estrada Isso é muito importante Nisse Cacau Falou que mandou A foto da sua neta E eu não vi Desculpa Com certeza Eu não devo ter visto Porque eu recebo Muitos e muitos E muitos Né? Então fica complicado Me perdoe Muito obrigada Deixa eu ver aqui Estou aqui procurando Tá gente? Alguma coisa Obrigada Cilei Gostou do meu cabelo Lembro da sua Pantera Com Conrado Como assim Marisa? Dia primeiro É nóis Você também Jana Merlin Aê Saudações leoninas Para os leoninos Da live A live Vai ser salva Sem dúvida alguma E já já Vai estar no meu Canal do Youtube Tá gente? Um beijo Para Pernambuco Um beijo Para todos Todos e todos Vocês Que participaram Com a gente Aqui Muito obrigada Tá? Eu estava vendo aqui Se tinha alguma outra Pergunta Mas não deu Muito obrigada E eu quero falar Que você é muito especial Quero falar Para vocês Que vocês são Muito especiais Você é único Você já parou Para pensar nisso? Então seja único Seja autêntico Eu preciso Eu preciso que você Ache O que você tem De melhor E você sabe O que você consegue Fazer de melhor E o que você Conseguir fazer de melhor Você vai Transmitir Para as outras pessoas Isso Com Deus Obrigada Sexta-feira Que eu volto Com live Tá gente? Junto com a Tati Pinheiro Que ela quer fazer Uma live de aniversário Para mim Um beijo Gente Obrigada E semana que vem Vendo com tudo Com muita coisa Muita coisa boa Obrigada Tchau gente Obrigada